Olha os túneis. Olha isso aí, velho, Mia. Olha os túneis, velho, Mia. Que chique, hein? Que doideira, hein? Passei aqui, filho, com o molinete. Com o molinete? O que é isso? Uhul! O cara tá andando lá? Tá. Tem que saber que doideira. Vai cair aí, pai. Uhul! Esse é o menor, tá? Você vai ver o outro, o outro. Tá escuro, ó. É. Isso aí não fará, ó, pra tragar, olha assim. A imagem é o melhor. Tá não? Aí, ó. Essa gente é o melhor. Tudo bem! Vamos lá. Vamos lá. Vamos descer. Batei um selfie agora, né? Vamos seguir.